Então, quando você sobe seu drone e você olha isso que te aconteceu e que está acontecendo, que você está passando por isso, o que você vê? Hoje, assim, primeiro que eu ainda não vi esse momento da fúria de querer picotar roupa, entendeu? E eu estou muito surpreso com isso. E a segunda coisa, quando eu olho do drone, eu vejo uma grande oportunidade. Eu estou vendo uma oportunidade de fazer algo que eu ainda não fiz, de impactar as pessoas de uma maneira positiva, que eu não tinha tido até hoje. É isso que eu tenho visto. E é também uma grande oportunidade de estar mais em casa, de estar com as pessoas, de poder falar com o coração mais aberto, de não ter que planejar, que eu acho que isso é algo que também me consome. Eu falo que eu sou o redator-chefe de mim mesmo. O redator-chefe é o cara que te pauta, te cobra e depois resume o que você produziu e dissemina. Eu sou o redator-chefe de mim mesmo, então eu estou sempre me pautando, me cobrando e querendo resumir o que eu produzo para entregar isso mastigado para as pessoas. E hoje eu não estou com a menor vontade de fazer isso e não preciso fazer isso. Quanto mais eu mastigar, melhor. Quanto mais eu absorver, melhor. Porque é o momento agora de achar alternativas, de criar outras linhas de raciocínio. Não adianta nada eu ficar contando os dias para voltar a correr e pensar assim, se eu não fizer nesse tempo, nossa, não tive sucesso. Não vai me levar a lugar nenhum. Se eu fizer em três meses, em quatro meses, cinco meses, não vai fazer diferença nenhuma. É o processo que é rico. Eu estou pensando assim. E isso me remete a um vídeo que a gente gravou há um tempo atrás, falando sobre a gente ser viciado ou não em corrida. E que você falou, né? Falou, eu sou... Eu sou viciado em corrida. Então, mas olha só. Olha que interessante isso, né? Eu sou um viciado em corrida. Só que agora você não está podendo correr. Tudo bem, é uma coisa fora do seu controle. Você vai ter que ficar, sei lá, um tempo aí com o pé para cima até você voltar a correr. Talvez seja o título daquele vídeo. Beleza, 2021 acabou. Como que você olha isso hoje? Então, assim, daquele dia você falou assim para mim. Cara, quando eu não corro, eu fico muito mal. Eu fico mal-morado. Eu fico intragável. Eu não sinto você assim agora. Não, não estou assim. É louco, cara. Ah, mas aí que está. Aí entra no lado que é inexplicável. Inexplicável. Então, eu queria que você falasse sobre como você olha para esse inexplicável. Porque é uma coisa totalmente fora de controle. Quando a gente fala de lesão, por exemplo, aqui no programa, né? Ah, como lidar com a lesão, a cabeça, não sei o quê. Foi o que você falou. Eu nunca passei por isso. Mas eu imagino que, bem, você tem que ter paciência. Mas quando você está passando pelo negócio, é diferente. Então, como que você olha... Duas perguntas. Como que você olha para esse inexplicável? E por que você acha que você está tão calmo? E segundo, para as pessoas que, sei lá, estão aí assistindo. Que está aqui. Ai, meu Deus, estou aí com uma lesão. Igual o Gustavo. Talvez não tenha quebrado, mas está com uma lesão. Tem que ficar um mês, dois meses. E o que você falaria para essas pessoas? Eu olho para isso. Não é que é... Putz, é difícil falar isso. Mas, assim... Não é que é um inexplicável. Talvez a gente espere tanto que um dia isso possa acontecer com a gente. E sabe que a primeira reação é essa. Cara, você não pode cair nessa cilada tão fácil. Talvez seja isso que eu esteja vivendo. Eu sei que essa cilada existe. Que, óbvio, que se eu não tiver concentração, se eu não tiver, sabe... Sei lá. Eu vou cair nessa cilada. Vou acordar, vou ficar puto, vou querer chutar tudo. Mas, sei lá, eu acho que eu me sentia preparado para isso, para esse momento, entendeu? Talvez é o fato de você querer se entender, se conhecer cada vez mais também. Eu tenho feito isso bastante. Isso é algo que está sendo comum no meu dia a dia. E o que eu passo para as pessoas? Cara, é inevitável. Tudo que é inevitável, a gente não tem controle. Então, se você não tem controle, não adianta. Se perniar, gritar, não adianta. Não vai te levar a lugar nenhum. Você vai transformar o processo num processo mais penoso, mais triste. Você acha que depois disso, né? Disso tudo que está acontecendo. São duas perguntas. Uma. Aí eu vou parar. Duas perguntas. Duas perguntas. Eu já vou ter que dividir duas partes. Estou curiosa. Mas são duas perguntas. Um. Você acha que você colocava a corrida numa posição maior do que ela realmente tinha? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Tá. E depois disso, o que você acha que vai... Não estou dizendo, ah, vai parar de correr. Mas o que você acha que vai acontecer com essa posição da corrida? Eu não sei ainda como vai ficar. Mas isso é algo que eu já pensava antes disso tudo acontecer. A minha própria relação com o Boston é uma relação totalmente impessoal. Eu coloco a maratona de Boston num pedestal, né? É aquele negócio inatingível que eu acho que quando eu chegar ali o mundo pode acabar porque eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. E não é isso. É mais uma maratona, né? Eu tenho essa relação com a corrida e tenho essa relação com essa prova especificamente. Mas eu sempre soube que eu tinha, né? E o fato de eu falar assim, ah, eu sou viciado em corrida, eu fico mal-humorado, fico puto quando eu não saio pra correr, mostra que eu coloco a mesma corrida nesse patamar de sanidade mental. E que não é. E que a gente sabe que não é. Sanidade mental, ela não está atrelada a um esporte ou a outro. Ela está atrelada à sua sanidade mental. A você controlar as suas emoções. Então, eu não sei o que vai ser depois. Não sei. Talvez eu... Talvez eu ame muito mais essa corrida que não é tão endeusada. Talvez eu perca o interesse, né? Me interesse menos por ela. Não sei. Vamos ver quando chegar. E o que eu falei, e o que eu falei, gente, ali no começo que eu falei, né? O Gustavo estava gravando uma série que chama Sem Limite. E isso eu realmente, quando eu estava vindo pra cá, eu pirei nisso. Porque eu falei, cara, ele estava gravando uma série Sem Limite. Aí acontece um incidente, porque realmente foi um incidente, uma fatalidade, que mostra que sim. Tem limite. Tem limite. Então, eu acho que só pra finalizar, né? O que eu gostaria de falar, que é... Às vezes a gente coloca realmente as coisas num lugar que não é o dela e são muitas coisas que a gente põe, né? Eu acho que é ao longo da vida. Só que esses sinais, eles vão aparecendo, sabe? Então, assim, ó, coloca isso aqui no lugar. Ó, coloca isso aqui no lugar. Não, cara, você tem limite. E a gente falou sobre isso porque eu falei, a minha frase também era essa. Quem tem limite é município. Eu era a pessoa que quebra regras, sabe assim? Sem limite e tal. Até as coisas irem acontecendo pra mostrar que tem que ficar tipo um quebra-cabeça, né? As coisas têm que entrar ali, cada uma no seu lugar, cada uma no seu... Atrelada com a sua peça. Então, eu espero uma recuperação muito maravilhosa. Obrigado. E que você esteja aí... Sorrindo. Sorrindo. Isso. Exato. Eu também espero. Pra todo mundo. Obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto